E voltamos Vamos, galerinha, a Roosevelt Potter na área de novo com o jogo Monster Hunter World Com a nossa bela build de martelo, galera É isso aí, vamos capturar ou caçar mais um monstro Eu não sei, é capturar Vamos capturar o bicho, galera Vamos capturar esse bicho aí E vamos que vamos, galerinha, capturar mais um monstro E vamos embora É isso aí, galerinha Vamos lá Lembrando, galerinha, não esqueço daquela chinelada no joinha Galera, é isso aí É isso aí Vamos só pegar uma armadilha aqui Eu esqueci De pegar uma bichinha aqui Pegar uma armadilha aqui E pra gente capturar o bicho Olha, tá aqui, ó Pronto Pronto, perfeito A gente já pode ir atrás do bicho Vambora, galera Vamos capturar mais um monstro Bicho O bicho tá pra cá Vamos lá E lá vem o bicho Oh, rado Oh, rado Oh, rado Vamos lá Vamos lá, bichão Quebrada Poxa Poxa, não acertou Queria ter acertado Peraí De novo Ah, chatão, mano Vem pra cá, mano Vem pra cima Pronto Peguei Rado Abãozinho, galera Vem pra cá Vem pra lá Vem pra cá Quebrou também Ah Caiu ali Rapaz Vai, bicho Caiu ali, cara Pegar isso aqui Materialzinho Opa Ok Rosem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ir Ir ão Vá lá, bichão. Corre. Vá lá, bichão. Tomar um negocinho. Afiar a arma, jovens. Pronto. Ok, vambora. Ele caiu aqui e me deu uma estrondada. Só giratória, galera. Vai derrubar, vai derrubar. Bora na cabeça. Vai derrubar. Saiu. Vai derrubar. Toma. Vai bichão. Vai derrubar. vai quebrar o rabinho dele Opa, pegou bem Ai, cai em cima de mim, mano Pegou bem, agora eu tenho que me recuperar Não, bicho, recupera Usou a bomba tranquilizante, mano Você recupera, mano Resistente, hein Resistente Tem que afiar a arma Precisa afiar a arma Pronto Pronto, garotinho Opa Pronto, galera Já dá pra capturar Já pode capturar o bicho Só impor a braça agora Jovens Pra gente capturar o bicho E pronto Pronto, galerinha Mais um monstro capturado É isso aí Vamos encerrar aqui o vídeo E no próximo vídeo Eu trago mais outro monstro diferente aí Beleza, galerinha Em cada vídeo eu vou trazer um monstro diferente pra gente capturar Show E até o próximo vídeo, galera Fui Tchau 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 Tchau